Hoje eu fui nos estúdios da Turma da Mônica. Daí vi Mônica gigante, viu Cascão, viu Cebolinha, viu Coque do Cebolinha, era igual o meu. Viu Mônico basqueteiro, Cirilo, viu Frajola, laboratório do Frajola, viu Brinquedo, laboratório de Brinquedo, Turma da Mônica de Brinquedo, Turma da Mônica de Verdade, Turma da Mônica de Verdade de Brinquedo. Daí eu vi quarto amarelo, camuflei no quarto amarelo, vi uma ervilha amarela, um gato amarelo, um gato branco, um cachorro azul, sachê de cachorro azul, saco de cachorro azul, skate de cachorro azul, vi ervilha amarela brincando com o cachorro azul, brinquei com a ervilha amarela e com o cachorro azul, e vi o cachorro azul soltando uma ervilha amarela. Daí eu vi um elefante verde, elefante sem cor, elefante em lata, vi Mônica em lata, Mônica azul, Mônica dourada, Mônica otaku, Mônica Ivete Sangalo, Mônica passando mal, morreu. Daí eu vi uma placa da Mônica, placa de ouro, placa de diamante, placa de limoeira, placa de muspa, placa de... Vi o oráculo numa placa, um coelho preso numa placa, um coelho quebrando uma placa, Vi uma família de coelho, vi coelho tigre, coelho enjoado, coelho doente, morreu. Vi o Nimbus, vi o Nimbus do lado do Nimbus, era o Mauro, vi o pai dele, era o Maurício, beijei o Maurício, e o Maurício em pé, Maurício de ponta cabeça, Maurício de quebra cabeça, Maurício desenhado, Maurício enrolado, e o Maurício de verdade. E esse foi meu dia no estúdio da Turma da Mônica.